A torcida do Fortaleza tá sendo ingrata com o clube, segundo o jornalista Tom Baus, e eu vou parabenizar ele aqui pela mão, ótima matéria que ele fez, que eu acabei de ler, e vou fazer aqui esse vídeo pra vocês falando um pouco da matéria dele, fala o seguinte ó, torcida tricolor e as vaias da ingratidão. E o Tom Baus galera, que é um dos melhores jornalistas aqui do estado do Ceará, um dos mais antigos né, já cobriu Fortaleza, cobriu a Ceará, um dos maiores narradores que eu vi também no futebol cearense, fez uma reflexão pra torcida tricolor gente, as vaias de ingratidão que Juan Pablo Voivoda sofreu, que o Fortaleza sofreu, diante da equipe do Corinthians, quando o tricolor Diástope se perdeu pelo placar de 2 a 0, jogando na Arena Castellano. E eu como torcedor do Fortaleza gente, que amo demais esse clube, fiquei assim perplexo, o Fortaleza não fez uma boa partida, o Fortaleza jogou mal, mas será que a torcida tricolor poderia vaiar o time por tudo que o clube vem fazendo nesse ano, de tudo que vem fazendo, organização, o clube na terceira colocação chegou a liderar o campeonato brasileiro, certo? Está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, está certo que perdeu o primeiro jogo, é muito difícil reverter esse resultado diante da equipe do Corinthians lá em Itaquera, mas o momento do Fortaleza é gigante, o Fortaleza hoje está entre os quatro melhores clubes do campeonato brasileiro na classificação do Brasileirão Série A. O Fortaleza está à frente de clubes que tem um investimento muito, muito maiores, e será que o Fortaleza, que a torcida do Fortaleza esqueceu de onde veio? A gente não pode esquecer de onde vem gente, porque diz o seguinte, quem esquece de onde vem, não sabe para onde vai. E a torcida do Fortaleza vai ao clube que vive, certo? Uma oscilação negativa, concordo, mas gente, quando a gente para para analisar, o momento que a gente vive nos últimos anos é o melhor momento da história do clube. A torcida tem que bater palma pelo tudo que vem ocorrendo no Fortaleza, desde a sua administração, presidida hoje pelo então presidente Marcelo Paes, que agora é CEO do clube, e também presidido pelo atual presidente do clube, Alex Santiago, que vem fazendo sim, galera, um bom mandato, que vem fazendo uma boa administração à frente. E o Fortaleza tem o melhor treinador da história do clube, comandando o clube, Juan Pablo Voivoda, tá certo que nos últimos jogos, Juan Pablo Voivoda não fez ali boas alterações que prejudicaram muito o rendimento da equipe, e eu concordo com isso, na cobrança, mas você chegar a avaiar o time da forma como foi na Arena Castelão no jogo de terça-feira, é como se o clube estivesse vivendo uma crise que não vive. O clube vive o seu melhor momento na história, está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, está disputando uma Copa Sul-Americana nas quartas de final, é o atual tricampeão da Copa do Nordeste, é o time que venceu a Copa do Nordeste, nos últimos anos o Fortaleza conseguiu feitos que nem o seu torcedor acreditava. Mas será que a vaias foi necessária? E como dizia Tom Barros, torcida tricolor e as vaias da ingratidão presidida, feita pela torcida do Fortaleza. Agora eu deixo aqui a pergunta para você, torcedor, o que é que você achou das vaias da torcida tricolor após o jogo contra o Corinthians? Será que foi justa? Será que foi injusta? Deixa aqui o seu comentário, segue aqui o nosso perfil, tamo junto e compartilhe! Tchau!